Música Música Carnau saca las magnum, las máquinas y la tinta Mientras pa' relajar me quema un leño de motita Arte sobre la piel es lo que el cuerpo necesita Desde la niña fresita hasta los locos en la pinta Quiero que te fletes el nombre de mi jefita Y en el brazo la carita de mi morenita Mi loquita, las calacas que no falten, catrinas y payasitas Los prehispánicos y me baño en tinta que no se quita Será que me hice adicto, puede que esté bien pirata Mientras la máquina suena estoy pensando en cuantos faltan Quiero fotos de mis morros con una bonita frase Y una tumba con el nombre de mi padre, en paz descansa Los tatuajes separados los unimos con el humo Mientras fumo el desayuno es diario moda y sin guarumo En la mano derecha unas plantas de gripa y humo Para cuando me saluden sepan bien lo que consumo Mástica para o corpo, mática para o corpo, matica para o corpo, mática para o corpo,覺得 Olá, tatuador, vengo de novo a dar-lhe lata O braço se ve firme, mas não sei o que lhe falta Hay um talo branco, se veria bem um sapato O tatuado não quita o honrado, nem a corbata o rata Cada tatuador é um artista com seu estilo Duas bobinas rotatorias, as que se a todas traem filo Este corpo, vou rayá-lo como um pizarrão E nunca intentem isso em casa porque não há devolução Uma charra nos pis e aqui na pança, o 1-3 Com uns dados, a baraja e várias peças de ajedrez Porque sabes que esta vida só se joga uma vez Um dia todos tranquila, depois jamais te ves Aqui tens dois trenes, nisto andamos rifando Um é um arsenal rapeando, o outro um artista rayando Mientras cambias as agujas, outro toque vou fumar Mais dolor para o pellejo, até que não haia onde rayarme Mais dica para o corpo, dica para o corpo Mais dica para o corpo, dica para o corpo Mais dica para o corpo, dica para o corpo Mais dica para o corpo, dica para o... Legenda por Sônia Ruberti